Olá pessoal, tudo bom? Como é que tá aí o gerenciamento dos projetos e obras e os planejamentos e controles? Bem, a ideia aqui hoje é trazer para vocês mais um outro exemplo daquele raciocínio de planejar fora da caixa, ou seja, ah, tem coisas que o MS Project não faz. Bem, se ele não faz, talvez seja possível, como eu já comentei antes, a gente ensinar para ele, tá legal? Aqui eu vou mostrar um outro exemplo de algo que eu ensinei para ele, eu uso corriqueiramente. Inclusive, teve gente que, por causa de um vídeo anterior, no planejamento de produção de uma indústria, me perguntou se eu era engenheiro industrial, ou engenheiro mecânico, ou se eu era da área de TI. Na verdade, eu não sou dessa área, eu sou técnico de edificações, eu sou engenheiro civil, sou mestre em engenharia de produção, tenho uma certificação PMP pelo PMI e tenho uma certificação em teoria das restrições, o gerenciamento de gargalos, é talvez uma forma de explicar, não é muito boa, mas é uma forma de tentar entender, é uma certificação nessa área internacional pelo TIOCICU. E ao longo do tempo, a gente vai encontrando algumas situações e vai tentando otimizar. Esse exemplo que eu vou mostrar para vocês agora, nesse vídeo, é o seguinte, eu trabalho na área de construção civil mais intensamente, né? Trabalho em outras indústrias, por exemplo, como quem viu no vídeo passado, em outras áreas também, mas eu trabalho muito intensamente na parte de construção. Então, é comum, por exemplo, o meu pessoal, meus clientes, eles me mandarem um determinado orçamento, como você está vendo aqui, com várias informações, como por exemplo, planilhas de composições, etc. E aqui desse empreendimento, eu peguei um exemplo de um empreendimento pequeno, para não demorar muito o vídeo, não perturbar vocês, não tomar muito tempo. Aqui você percebe que tem várias informações que eu poderia estar extraindo e levando para o MS Project copiando e colando. E é normal, muita gente faz isso. Por exemplo, lá eu vou planejar no MS Project, mas o sistema de orçamento do cara não é integrado, ou ele não tem um sistema, ele tem um orçamento que um fornecedor fez, ou a equipe dele fez, me mandou e eu tenho que planejar. E eu vou utilizar todas as informações, mas agora, nesse ponto, eu quero me detalhar só na parte de scope. Lá no Project, por exemplo, eu posso copiar aqui os itens da planilha orçamentária dele, composição e serviço, etc. Quantidade, unidade e até valor, para levar para lá. Você sabe que é fácil, a gente copia, corre, é só uma questão de você organizar a tabela para ficar igual a tabela de orçamento do cara. Só que na parte do escopo, qual é a complicação? A complicação é porque, por exemplo, num modelo comum de trabalho, se eu for copiar, por exemplo, os serviços, eu vou dar um CTRL certo para baixo aqui, vou copiar e vou colocar lá no MS Project. Quando eu colo aqui, o Project, ele traz, obviamente, todos os serviços mostrando eles na mesma alinhamento, né? Na mesma alinhamento vertical, ou seja, no mesmo nível da estrutura de tópicos, tá? Para quem já conhece esses termos do Project, no mesmo nível da EAP. Só que eles não estão no mesmo nível da EAP. Lá no Excel, eu vejo que eles estão em níveis diferentes e está aqui, ó, essa coluna item, está mostrando isso. Eu vou copiar isso aqui também e vou levar lá para o MS Project. Então, o que é que normalmente o pessoal vai fazer? Vai sair olhando aqui esses itens e sub-itens, manualmente vai selecionar, opa, manualmente vai selecionar quem é sub-item, vai aqui, por exemplo, em tarefa e pede para ele recuar direito, tá? E aí, quando ele fizer isso, vai começar a montar, opa, fiz duas vezes. Quando ele fizer isso, vai começar a montar essa estrutura de itens e sub-itens e aí você pode conferir como está ficando no Project com o item do orçamento. Aqui eu estou usando a coluna do número da estrutura de tópicos, mas eu chamei de itens MS Project. Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou desfazer e explicar qual é o objetivo desse vídeo. para não ter esse trabalho, porque aqui é pequeno, né? Eu tenho empreendimento só de 300 linhas, mas normalmente eu tenho empreendimentos que eu trabalho que passam facilmente de mil linhas. Eu tenho complexos grandes de construção que dá 6 mil linhas, 8 mil linhas e o cliente me entregando essa planilha, eu fazendo isso um a um, dá muito trabalho e corre muito risco de ter erros nessa estruturação. Então, aqui na minha guia Alex Amarante, eu criei aqui uma função pro Project, chamei de estrutura automática. O que é que eu quero que você faça? Vamos entender o que é que eu mandei o Project fazer. Quero que você olhe o item do orçamento do cara, que ele me mandou, e olhe o item que está no Project. Se os dois não baterem, eu quero que você ajuste, levando para a direita, até que eles fiquem iguais, tá? Então, eu vou dar um clique aqui e ele vai começar a processar sozinho. Vamos ver dois exemplos, só para vocês verem que funciona, independente de como o cliente me manda a planilha Excel ou informação, desde que eu consiga copiar os itens do orçamento e o nome da tarefa, tá resolvido. Cliquei aqui em estrutura automática, o que é que ele tá fazendo? Ele tá passando linha a linha, ele tá comparando o conteúdo da coluna item MS Project, que na verdade é o campo número de estrutura de tópicos, com o que tá em item de orçamento. Enquanto não for igual, ele manda para a direita. Em termos de programação, é só isso. É muito simples, muito curta, muito funcional, evita erros e mais. Às vezes ele faz com que eu pegue erros na planilha do cliente. Aqui você tá vendo, ele concluiu e eu estou sem nenhum problema com todos os itens configurados. Eu vou apagar aqui novamente e vou usar um outro exemplo de outra obra. Deixa eu puxar aqui. Esse residencial, o cliente não me entregou o orçamento, o que ele me entregou foi só a estrutura analítica, tá certo? Desse empreendimento aqui. Então é a mesma coisa, eu vou marcar aqui tudo, copio, vou ler no Project, aonde tem a parte de orçamento, lança aí. Só que aqui você observa qual é a questão, né? Vem tudo no mesmo nível da estrutura de tópico. Eu vou clicar aqui em estrutura automática, vou mandar ele fazer, tá resolvido. Ele sai organizando e isso evita muito as dores de cabeça e perda de tempo. É uma forma de otimização e racionalização do processo. Se for um empreendimento muito grande, com seis mil, dez mil linhas, eu posso, inclusive, deixar ele rodando e vou fazendo outras coisas, né? Vou para um outro aplicativo e sai, por exemplo, fazendo análise de tempos, análise de ritmo de produção, verificando alguma coisa que eu preciso ver em termos de fluxo de produção, para ir adiantando outra etapa do trabalho. Tá legal? Então aí é só mais um exemplo de como a gente pode utilizar o MS Project, que ele tem essas vantagens. Ele não tem tudo que você quer, provavelmente. Mas também, provavelmente, aquilo que ele não tem e você quer, é possível organizar, inclusive com acessos a bancos de dados e várias outras coisas. Depois, em outros vídeos, a gente vê alguns outros exemplos de funcionalidades que você pode trabalhar só adaptando o que ele tem. Esse caso foi um caso criando algo que ele não tem, que é essa estrutura automática. Valeu? Espero ter sido útil e aí mais um exemplo para vocês terem, para ajudar a pensar um pouco fora da caixa e, de repente, tentar fazer outras coisas e até apresentar para os clientes de vocês outras possibilidades, tá? Um abração aí do Alex. Até mais.